Começando mais um Anime Station, seu programa de cultura japonesa na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e eu não estou sozinho hoje. Caio Catarino, se apresente. E aí, pessoal da Rádio Geek, meu nome é Caio Catarino, eu sou apresentador aqui do Anime Station junto com o Pedro Zambarda, eu também sou ator e dublador e não estamos sozinhos também, além de mim. Hoje a gente está com a casa cheia. Eu quero que as meninas se apresentem. Por favor, nome e o que vocês estão fazendo de cosplay hoje? Pode ir. Eu sou a Haruka e eu estou de Toro, do Mage Dragon. Olha que legal. Eu sou o Zakuro e eu estou de Kobayashi-san, de Mage Dragon também. Olha aí, estamos aí com... é Mage Dragons, é isso? Eu sou... liga não que eu sou o orelha do programa, eu erro os nomes dos animes, eu sou um desastre, gente. O nome inteiro é Kobayashi-san, no Mage Dragon. Legal. Kobayashi, acho que legal. A empregar dragão da senhorita Kobayashi. Aquele desenho, realmente, você mandou pra gente, é verdade. Não esquecendo que vocês estão aí na Rádio Geek, nós temos os nossos aplicativos gratuitos para iOS e Android. Nós estamos aí na primeira transmissão ao vivo do Anime Station. Cadê a câmera? Dá tchauzinho pra câmera, gente. Aí é o seguinte, você pode ouvir tanto no nosso site www.radiogueek.com.br quanto no soundcloud.com, Rádio Geek BR. Nós vamos aí fazer transmissões também pelo YouTube, vamos pegar perguntas da galera também no Facebook. Estão aí nas redes sociais. E se você quiser mandar mensagem pro nosso WhatsApp, é ddd11 973136617. Quer falar alguma coisa, Caio? Acho que você já falou literalmente tudo que tinha que falar, cara. Hashtag Geek Ao Vivo pra achar a gente nas redes sociais. Só procurando, né, gente? Hashtag Geek Ao Vivo, hashtag Rádio Geek, procurando tudo. No YouTube agora vai estar também, vai ser bem fácil de achar. Exatamente. E a gente tá aqui com uma dupla de cosplayers, duas pessoas que a gente quer conhecer um pouco da história delas, qual a história delas com os cosplays, o que elas gostam de animes e de mangás, e as experiências que vocês tiveram também nos eventos. O Caio aí, ele vai ser o nosso especialista de hoje, trouxe perguntas prontas. E eu, como bom orelha, vou acompanhando aí, também fazendo os meus complementos. Dá os seus pitacos, vamos lá. É isso aí, Xuzi, aumenta o som. A gente tem que fazer esses intervalos em sonoro pra todo mundo respirar, falar bem, falar bacana. Então, Caio, qual é a primeira pergunta pra gente começar essa conversa? Ah, cara, acho que começar pelo basicão, né? Vamos assim, eu sei que vocês já falaram o nome, agora já meio que varria essa parte, mas dá uma apresentação geralzona, tipo, como que vocês começaram com cosplay, de onde vocês vieram, vocês acordaram um dia e só falaram, pô, vou me vestir de anime, que se dane. O que aconteceu? Afinal de contas, né? Esse mundo tá louco demais, meu. Quero ser outra pessoa. Por que não, né? Bom, eu faço cosplay já há quase sete anos. Nossa! É, e... Bom, eu já gostava de anime quando eu era criança, mas quando eu era criança, eu não sabia que era desenho japonês. Eu só assistia na televisão, né? É o desenho, né? Como toda criança dos anos 90. Então, eu gostava de assistir as coisas, assistir a Sakura, assistia a Calor do Zodíaco, Dragon Ball Z, todas essas coisas, né? Sakura é seu favorito? Adoro, Sakura. Ai, 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 o que? Inclusive, eu já fiz cosplay dela também. Ah, que legal! E, bom, eu gostava bastante. Aí, passou um tempo, assim, eu já assistia pouco, mas eu não assistia, eu não era muito desse meio. Eu também não sabia dessas coisas de desenho japonês, de mangá, né? Até que eu voltei a assistir com o Naruto. E aí, eu fui começar a pesquisar sobre isso, porque me falaram, olha, tem na internet, né? Você pode assistir no YouTube, essas coisas. E naquela época, não tinha nem como baixar. Era no YouTube e não tinha nem legendado direito. Eu assistia em espanhol. Nossa! É, então… Aprendi duas línguas, foi. Então, eu fazia curso já, então pra mim, ok, né? Foi uma forma de eu poder aprender ainda mais a língua. Se alguém perguntar, você tava estudando, né? Sim, exatamente. Aí, eu fui assistindo, né, os animes e fui descobrindo mais que tinha moda oriental, né? Porque antes de fazer cosplay, eu comecei com Lolita, né? Moda Lolita. Ah, legal! Então, eu tava mais nesse meio… Eu sabia, ela é Dark. É, então… Aí, mais nesse meio e depois que eu comecei a ver sobre o cosplay, né? Foi por causa do Lolita que eu descobri do cosplay. Porque uma das meninas que eu admirava fazia cosplay. E fazia cosplay da Sakura do Naruto, que é uma das minhas personagens favoritas. Mas eu sou o cara famoso aqui na rádio por fazer perguntas arqueológicas e às vezes meio imbecis. Mas o que eu quero saber é o seguinte, antes de você mergulhar realmente no cosplay e no Gótica e Lolita, qual que foi o primeiro anime e o primeiro mangá que te chamaram a atenção? Isso é muito difícil. Olha, quando eu era criança, eu acho que foi Sailor Moon e Sakura. Ah, que legal. Porque é o que eu realmente gostava. Então, eu era aquelas otaquinhas… Otaku fedida. Aê, aqui tem um bando de louco, um bando de otaku fedido. Ai, eu sou, né? Eu nunca deixei de ser. Mas eu brincava quando era criança, ficava no meio da rua brincando de Sakura e de Sailor Moon, né? Ficava gritando… Sozinha ou com os amigos, assim? Não, sozinha mesmo. Além de intolerante social. Exatamente, né? Sempre fui, mas… Vamos lá. Mas eu acho que esses foram os que mais, assim… E o primeiro evento? Anime Friends, Anime Dreams? Não, o primeiro evento foi um… Foi um ressaca. Foi um luxo. Ressaca Friends. Ressaca Friends, pra quem não sabe, é um evento que acontece pós-Anime Friends com o nome disso tudo. Ele é literalmente uma ressaca. É o último eventão do ano, né? É, o fechamento, fechou balada. Eu sempre tive um problema com o ressaca, porque quando eu falava, tipo, os meus pais, quando eu era pequeno, ah, não, tu indo no Ressaca Friends? Ele, peraí, como assim? Vocês não vão nem beber, tipo, é só ir pro ressaca. É, não, as ressacas são as coisas de overdose de muppy, né? É, tipo isso. De muppy, né? Muito louco. Não tem problemas. A gente tá recebendo aqui algumas perguntas já, olha só, o Leonardo BR tá perguntando, cheguei pra ver conversas. Paulo Prudente tá falando, sai do celular, Caio. Eu também tenho que sair do celular. Mas eu tenho que ler as coisas, Paulo Prudente. Eu tenho que ler isso aí, gente. O Paulo Prudente tá falando aí meus pêsames pro Léo, porque o Caio parece eu quando tenho um celular. O Léo falou isso de você. Ele tá ensinando que eu vou ficar aqui vendo o celular o tempo todo. Exatamente. Agora eu vou ficar só de pia. Agora vai lá. Agora é a sua vez de responder as perguntas. Então, eu já faço cosplay há uns 11 anos, mais ou menos. Nossa, pera, desculpa. Quantos anos vocês têm? Vocês podem adivinhar. 23, quase, 21, 22? Pera, pera, vamos deixar isso interessante, olha. Quem tá vendo aí, fala aí nos comentários quantos anos elas têm. Então, vamos ver o que acontece. Mas eu acho que ela tem mais próximo da minha idade. Eu tenho 28. Tá, vamos lá. Interessante. Vai, leitores. Tem gente falando aqui 23 anos, errou. 25 anos, errou também, né? Errou. Errou. Ó, quem acertar vai ganhar absolutamente nada. Vai ganhar um beijo do Pikachu, gente. Continue. Então, aí eu já faço cosplay há todo esse tempo, né? Eu tinha uns 12, 13 anos quando eu comecei a ver o que era cosplay. Assim, quando eu pesquisei na internet eu comecei a pesquisar os animes que eu gostava, que eu assistia. Mas eu também não tinha muita noção de que, nossa, era anime. Foi pela internet que eu descobri, nossa, isso é uma animação japonesa. Eu tenho um nome, o que é otaku, o que é cosplay. Existem mais pessoas que gostam disso, né? Porque eu também assistia na TV e tudo, brincava. Acho que todo mundo da nossa época foi meio nessa vibe, né? Vinha, tipo, desenho. E depois falava, ah, nossa, pera, esses desenhos têm alguma coisa diferente. Eu não sei o que é. Tá, legal. Mas daí, ah, beleza. Tinha uma. Aí eu descobri que tinham eventos voltados para a cultura japonesa, né? Para anime, mangá e tudo. E aí eu fui. Meu primeiro foi o Anime Friends. Bem-vindo ao clube. E eu já comecei. Você foi na época áurea do Anime Friends, que, tipo, não tinha regra nenhuma. E era meio assustadora e perturbadora, tipo. Anos 90, gente. Não, tipo, as meninas faziam cosplay de Love Hina. Que, assim, geralmente, ia pela pelada de toalha. Só que delas iam literalmente pelada de toalha. E eram altas histórias, enfim, né? Que hoje se configurariam assédio, mas tudo bem. Cara, era basicamente um evento com um monte de menina menor de idade andando quase sem roupa. Eventualmente, eles perceberam que isso podia dar problemas. É. Mas demorou. Aí eu já comecei fazendo cosplay. Meu primeiro cosplay, eu nem conto direito como, porque foi uma personagem que eu tinha inventado. Aí depois eu fiz o meu primeiro cosplay e tudo. E depois eu... Porque eu vi pelos eventos mesmo, assim, pela internet, assim. Eu, nossa, existem pessoas que se vestem... Você pode se fantasiar de personagens de desenho, assim, japonês também. Não tem problema. Né, tio. Porque eu fazia fantasia no carnaval, né? Eu usava as fantasias, tudo, das personagens da Disney e tudo. E aí eu falei, nossa, eu posso fazer de qualquer personagem que eu quiser. Uau, isso é muito fantástico. Aí eu já... Porque eu sempre gostei dessa coisa de se vestir, assim, de se montar. Então, foi, assim, unindo o útil ao agradável. É engraçado você falar de carnaval, porque se você pega, geralmente, as pessoas falando lá fora, tipo, lá nos Estados Unidos, o cara que começou a cosplay, geralmente eles começam no Halloween, né? Tipo, no dia das bruxas. É, sim. Aqui a gente tem que dar uma improvisada, né? É que o nosso carnaval é o Halloween dele. Exato, né? Nesse peso de se fantasiar. Acaba dando, né? Tipo, damos um jeito. Alguém já comentou aqui e falou, a sua voz está muito afeminada, Caio. É. Puxa. Agradece, Caio. É uma coisa legal. Mas aí eu tenho uma coisa... Eu tenho primeiro uma... Depois eu vou partir pra pergunta da galera, porque a galera já tá bombando no YouTube, já tá bombando no Facebook, eles estão acompanhando a gente. Mas o que eu ia perguntar pra vocês. Primeiro pra você, qual foi o primeiro anime que você assistiu? É a minha pergunta que eu fiz pra ela. E aí a gente vai fazer a fatídica pergunta. Vocês namoram? Como é conciliar namoro e hobbies? O meu primeiro anime... Eu comecei assim, assistindo Manchete, essas coisas, né? Cartoon Network, né, né. Só que assim, o que eu falo que foi o mais marcante, o que realmente me puxou pra esse meio, foi Samurai X. O que eu adoro? É muito bom. Muito bom, muito bom. Nossa, eu tinha 9 anos e eu assisti assim com todo um afinco da minha vida. 9 anos não é idade pra ver Samurai X, cara. Ó, gente, mais pista da idade dela, hein? Ah, Samurai X, 9 anos. Passa as contas. Passa as contas. Tá, minha mãe deixou, eu falei, então tá. Bom, eu assisti a Soul Park, então você vai. Essa pergunta de primeiro anime, na verdade, é meio que duas, né? Porque, tipo, você tem que falar, o primeiro anime que você viu quando você era pequeno, o primeiro que você foi atrás porque você quis ver. Ah, me interessei em ver tal, então vou procurar na internet. Nossa, cara, mas isso é muito específico, cara. Né? Tipo, psicologicamente, quem quis ir atrás? Mas eu lembro que Samurai X foi um que foi assim pra mim. Ele ensinava, era um dos poucos que ensinava muito bem a história do Japão. Sim, né? Era fantástico e tinha uma pegada também que, assim, apesar de ele ser um anime pra meninos, ele tinha uma boa atratividade pras meninas. As personagens femininas eram muito interessantes. Atratividade literal, porque, tipo, todos os caras naquele desenho eram muito bonitos. Eu acho que o Kenshin foi o primeiro amor na minha vida, assim. Fiquei apaixonada sobre o meu Deus. Eu acho que é o primeiro amor de muita gente que não gosta de admitir isso também. Não se preocupe. Geralmente o pessoal se dividia, né? Tinha em Kenshin e aí tinha um outro grupo de meninas que gostavam mais, de uns caras que eram de Bynes e Bad Boy, é dividia entre o Aos e o Cypher, né? Mas legal. E aí, como é que você… Aí, falando de relacionamento, como é que vocês se conheceram? Agora eu vou dar uma de Joa Soares, meu. Eu queria saber, como é que rolou aí? Vocês se conheceram por causa de cosplay ou, tipo, foi coincidência assim? A gente se conheceu, foi no Ressaca também. Ah, que bonitinho. E aí, eu tava de Lolita. Eu não tava começando a fazer cosplay, foi um mês antes de eu começar a fazer cosplay. E aí, eu tava com um grupo de amigos em comum. Então, a gente se conheceu lá. Aí, aqui, a denúncia é que eu… Zakuru tava com um gender band, né? Que quando você faz um personagem do gênero oposto, né? Você pega o personagem. Aí, Zakuru tava de Goku. Nossa! E assim, eu não entendia muito bem naquela época. Assim, eu falei, o que é isso? Por que que tá vestindo de Goku? Parece um Goku, mas é uma menina. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu fiquei assim, mas tá, né? Então, vamos só sorrir e acelerar. Sorria e acelerar. Ela tava de Lolita e ela tava super bonitinha. Ela parecia uma boneca. E eu lembro que eu vi ela e eu pensei, meu Deus, essa menina é muito linda. Ela parece uma boneca, meu Deus, olha isso. E aí, você pensa, como que eu vou dar em cima de alguém vestido de Goku, né? Não, na época nem foi essa intenção. Foi só, tipo, aquele crush, assim. Tipo, nossa, ela é muito bonita. Topa fazer a Genkidama comigo? Não ia ter dado certo naquela época. Não. E aí, o que aconteceu foi que, uns meses depois, a gente fez cosplay juntos com esse nosso grupo de amigos em comum. A gente fez cosplay de Pandora Hearts. Legal. E foi a primeira vez que a gente fez cosplay juntos. Fomos num evento juntos e tudo mais. Foi o meu terceiro cosplay. É. E aí, logo depois disso, porque a gente fez no AF, né? Em junho, em julho, né? E lá pra agosto, setembro, a gente começou a conversar mais, assim. Começamos a fazer roleplay pela internet. Trocou o MSN, trocou… É, a gente fazia por SMS no celular de manhã cedo na faculdade. A gente fazia pelo MSN também, que é o roleplay escrito, que a gente faz até hoje. Aham. Isso porque elas ainda estão no MSN, gente. Eu sou da época do ICQ. Eu tinha uma namoradinha no ICQ. Meu Deus. Chat wall, né? Chat wall. Chat da turma da Mônica. Muitos de vocês não tinham idade, mas eu estava lá. Sim. Eu também estava lá. Estava lá. Muito bonito, hein? Olha, vocês acham que é uma história que vocês ficam com vergonha de contar pras pessoas? Tipo, ah, não, a gente conheceu por causa de cosplay? Ou tipo, não, vocês acham mó legal, assim? Não, a gente… Eu acho legal. Eu acho normal também. Inclusive, foi o cosplay que aproximou a gente, porque a gente tinha projetos em comum, assim, de várias séries. E a gente só tinha… A gente era muito isolado, porque só a gente queria fazer aqueles cosplays, sabe? Aí a gente ficava assim… Aqueles animes que ninguém conhece. E a gente era o taco fedido, assim. A gente, eu conhecia, a gente era bem nerdão, assim. Não que a gente não seja mais, a gente ainda é. E aí, era uma coisa assim, putz, eu sempre quis fazer cosplay de tal coisa. Nossa, eu também vou fazer junto. Vamos. Aí, pronto. E no ano seguinte, a gente já começou a montar uma dupla, assim. A gente sempre começou a fazer juntos. E aí, né, floresceu o amor. Que maravilhoso! Tipo, você quer fazer o cosplay da minha vida? É, eu fiz um cosplay surpresa pra ela, inclusive. Nossa, que legal! Tipo, presente de aniversário? É, foi… Não, foi tipo, aleatório, assim. Foi simplesmente, eu falei, não, eu vou fazer, então, pra ir acompanhar ela. Foi de Zera Nutsukaima. É, então, é que eu queria muito fazer a Luísa. A Luísa era pra ser o meu primeiro cosplay. Mas eu enrolei, só fiz um ano depois que eu comecei a fazer cosplay. E aí, o Zakuri ficava, ai, eu não gosto disso, cara. Ai, esse anime bosta, hein? Eu assim, poxa, assisti. Aí, na verdade, o Zakuri estava mentindo pra mim. Ele estava assistindo o anime e fazendo cosplay. Tô tirando uma da sua cara. É verdade, a gente teve que ter falado isso desde o início, até esqueci. Vocês estão de Kobayashi Sun, tipo, deu muito trabalho de colocar isso, tipo, muito trabalho de fazer isso, tipo… Na verdade, não. Ou até que foi tranquilo, tipo… Foi tranquilo. É, esse tipo de roupa eu consigo fazer rápido, então eu fiz, sei lá… Quanto vocês gastaram, em média, pra fazer esse cosplay? Ai… Ó, o silêncio, né? 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 Então, esse… o tecido é como… É um custo médio, tá? Não tô falando… Até, né? É como eu faço cosplay, né? Que o pessoal que não costura, normalmente, gasta muito mais. Porque tem que mandar costurar ou tem que importar, né? Mas como a gente que faz as roupas, então acaba gastando bem menos. Esse tecido, por exemplo, eu só comprei um metro dele. Era, tipo, 12 reais. Ah, entendi. E as luvas a gente já tinha de outro cosplay. A peruca também já tinha de outro cosplay. Dá pra ir, tipo, fazendo um Frankenstein de tudo, até ficar certinho, né? Então, a gente só… É, Zakury pintou, né? Porque ela tem essa… Vocês trabalham com costura? Uhum. Ah, legal. Você tem um ateliê e tal, tipo… É… Gostaria, né? Gostaria. Estamos trabalhando pra isso. Você tá estudando, tipo… É, eu já terminei. Já terminou a faculdade? Eu terminei a faculdade, depois eu fiz um curso. Nossa, que animal. Muito bacana. Muito bom, cara. Aí, uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Eu vou deixar a entrevista um pouco mais séria, que a gente tava aí na coisa. É, vocês são um casal, se conheceram. E nós vivemos numa sociedade altamente machista, homofóbica, bem complicada, inclusive no ambiente dos animes. Talvez até mais, no ambiente dos animes. Talvez até mais, porque os otakus sujos não perdoam. Explica um pouco, como é que conviver com isso? Ah, isso quer falar você. Nossa. Se não quiser comentar, tá indo muito. Pra mim, pesa um pouco mais. Assim, é logicamente que existe um certo fetiche em cima disso, né? Duas garotas. Mas a gente sempre tentou levar isso, assim, com seriedade. A gente ser bem justo com nós mesmos, assim. Em questão de família foi mais complicado. A gente passou por uma barra bem pesada com aceitação de família e tudo. E no meu caso, assim, é um pouco mais, assim, porque eu me descobri trans, né? Então, foi meio recente isso. Então, ainda tô também tentando me encontrar, assim. Mas graças ao cosplay, assim, eu encontrei muito amparo, assim. Foi o cosplay que me fez começar a questionar as coisas. Porque eu comecei a fazer cosplays de personagens masculinos. E eu comecei a ter mais identificação com eles. E aí, eu falei, nossa, então, né, tem isso aí e tudo mais. Mas, ai, agora eu tô me perdendo, por favor. Mas, assim, em questão de eventos e tudo. Nos eventos, a gente, acho que não sofreu muito preconceito, assim, sério, né? Na internet é mais complicado, né? Na internet até tem, mas, assim, acaba sendo mais em páginas que não sejam nossas. Por exemplo, se alguém postar uma foto de uma coisa, sempre tem, sabe? É, mas indireto. É, aquela coisa, assim. Rola muito isso? Tipo, eu vejo, tipo, a página de vocês, o Patreon de vocês, tem muita coisa. Tipo, vocês fazem muitos, como é que fala? É... Fotoshoot, fica feio. Não, fotoshoot, não é o quê? Vocês fazem bastante fotoshoot e tal. Rola, tipo, o pessoal pega, tira uma foto, posta em qualquer outra coisa nada a ver. E é só a galera comentando, tipo... Ainda não aconteceu isso. Eu agradeço. Porque eu falando que eu tenho, né, o Patreon. E o meu Patreon é voltado pra fotografia sensual. Então, eu junto também com o cosplay. E felizmente, ainda não teve ninguém que gastou dinheiro pra ir jogar na internet, né? O pessoal… Graças a Deus, não tudo certo. Eu vou estar sendo bem de boinha, assim. E por incrível que pareça, por mais que eu faça, assim, esse trabalho mais sensual, assim, né? Com alguns cosplays. O pessoal é muito de boa na nossa página. A recepção deles com a gente é muito de boas mesmo. Que bom, né? Eles são bem respeitosos. É lógico que aparece um pessoal meio escroto mesmo. Porque, né, sempre tem. Claro. Fazer o quê? Mas, é… Felizmente, assim, toda essa questão tá mudando, né? Tá ficando menor. Num dia que ainda tem muito. Mas o pessoal, assim, tá… Se conscientizando mais. Porque o pessoal… É assim, tem muita gente… Tem muitas meninas que começaram a fazer mais cosplay sensual. E começou a não se calar, assim, com… Quando os caras, né? Quando outras mulheres também falam um monte de besteira. Então, as pessoas começam a bater de frente, né? O que tem de história de gente que começou a fazer, tipo, fez zoom. E daí, recebeu tanto comentário que a gente encheu no saco, que só desistiu. Isso acontecia muito. Ainda acontece, tipo. Tem muitos que dizem. Sim, sim. É, então, antes era ainda pior, porque não tinha… Era menos, né? Então, era menos meninas fazendo. E ainda por cima, ainda tinha aquela questão que… Como falou que a sociedade é muito machista, essas coisas. Ainda tem aquele pensamento. Eu mesmo tinha, assim, né? Porque eu acresci ouvindo que meninas… Ai, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode fazer isso. Porque… Não é cosplay. Ai, porque é uma vagabunda fazendo isso, essas coisas. Então, você acaba tendo essa mentalidade. E às vezes, eu via meninas fazendo cosplay sensual. Quando eu comecei, né, quase sete anos atrás, aí eu ficava… Ai, eu não pode. Ai, que coisa horrível fazer isso, sabe? Mas não, fica na sua cabeça, cara. É, então. Mas eu não soltava, mas eu ficava assim, sabe? Só que depois eu comecei a ver que… Gente, isso é um ridículo, sabe? E é bonito. E eu comecei a parar de julgar os outros e ver que aquilo era bonito. E que eu realmente… Eu gostava daquilo também, sabe? Eu estava negando algo que eu gostava, porque eu ouvia tanto, né, na minha cabeça. Deixando que as pessoas controlassem o seu corpo, né? Exatamente. E agora, assim… Agora tá sendo muito mais meninas pensando desse jeito também. Falando, não, eu gosto e eu quero fazer. E é uma coisa que eu gosto mesmo, eu estou fazendo porque eu gosto. Não é pra chamar atenção, né? Assim, chamar atenção, todo mundo quer chamar, né? Mas aquela coisa que o pessoal fala que é negativo, né? Mas eu quero fazer porque eu acho bonito, eu quero fazer porque eu quero ganhar dinheiro com isso ou com qualquer coisa do tipo. É uma coisa tão básica, você quer fazer, ponto. Não importa o seu motivo, você quer chamar atenção ou você quer… Você quer fazer, né? Essa é a alma do cosplay, é isso. É você quer fazer, você faz. Exato. O cosplay não tem limite, não tem regras. E pro outro lado, se eu falo, ah, eu não gosto, cara, é só eu não ver. Exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar, Deixa eu ver aqui rapidinho, é Zakuro, né? Sim. Deixa eu te falar, eu achei muito interessante a parte que você falou sobre a sua descoberta sobre transexualidade. E uma coisa que frequentemente é criticada em animes, eu acho que… aí me corrija se eu estiver errado. Muitos personagens andrógenos também trazem uma carga de identificação muito grande. Você acha que isso contribuiu um pouco pra você se descobrir no seu íntimo? Sim. Se quiser, não quiser responder, tudo bem. Não, sim, sim. Inclusive até a Kobayashi, né? Essa personagem que eu tô fazendo cosplay, ela é meio andrógena, né? Quase todo mundo que eu conheço que começou a ver Kobayashi, falou, ah, tá, é mais um anime que é um cara aleatório, você cara diminuiu. Não, e eu acho importante perguntar isso, porque nós estamos com o Cavaleiros do Zodíaco rolando aqui no fundo no estúdio. E eu sei disso, porque eu também fui muito homofóbico, porque as pessoas falavam muito mal de personagens andrógenos. Ah, com o Shun, com a vida inteira. Eles sempre foram escamoteados. Mas eles têm uma função muito importante na questão de identificação até do Japão, né? É uma representatividade. No Japão, esse lance da andrógenia é um pouco mais comum, assim. Tanto é que, inclusive na moda deles, eles sempre tiveram essa influência andrógina. Desde muito, muito antigo. Sim, isso é muito antigo. Você pega aqueles uki oei, o caramba, é quase tudo andrógeno, né? Tem a ver um pouco também com a representação, acho que masculino e feminino não é a mesma coisa pro Ocidente. No caso deles, é uma coisa muito mais dúbia. Então, assim, inclusive na moda mesmo, eu descobri, assim, que eu gostava mais dessa coisa por conta de moda. De ver revistas japonesas de Lolita e tudo mais, de moda japonesa. E eu encontrei um estilo que chama dançou, que são as meninas que se vestem de meninos. Isso é uma moda pra eles, essa moda andrógina, né? E aí, eu comecei a descobrir mais. E aí, eu falei, nossa, eu quero me vestir assim, eu gosto assim. E aí, só que na época eu ainda me identificava, ainda não tinha esse questionamento muito trans, assim, mais profundo, né? Era uma coisa mais... Tipo, eu não posso me vestir assim, né? Era uma coisa mais visual. E aí, eu fui aos poucos, foi com dançou, foi com cosplay. E aí, depois que chegou, assim, o ponto crucial, que foi, assim, ok, isso é uma coisa muito mais íntima, né? A Haruka me ajudou muito nesse processo de questionamento e tudo. E foi uma coisa muito bacana, porque ela me apoiou muito. E ela me perguntava, assim, na lata, assim, tipo, ou, mas é isso aqui? Você acha que é isso aqui? E aí, eu fiquei, nossa, nunca me perguntou, mas acho que é! E aí, foi assim, né? Às vezes você precisa de uma coisa até de fora pra dar, tipo, falar, não, mas, né? Mas eu sempre gostei dos... Os personagens andrógenos são personagens que me atraem bastante, inclusive, assim. Ou sem gênero e tudo, essa coisa meio dúbia, assim, eu acho bem interessante, eu gosto. E é uma coisa que, tipo, se você não for pegar isso em anime, em mangá, você não acha quase em lugar nenhum. Tipo, em cultura pop, eu tô falando. Hoje em dia até mais um pouco, mas... É, a representatividade aumentou no ocidente. Mas não é comparável com o Japão, porque no Japão é uma coisa milenar, assim. Sim, é diferente, cara. Só que, ó, a Taki Okamura mandou um beijo pras duas, falou que adoro vocês. Beijo, Taki! Foi ela que me passou o contato de vocês. Ai, que legal! Obrigada, Taki! Muito bom, muito bem! O Thales Castro tá perguntando aqui, qual é a parte mais difícil no trabalho de cosplay? Porque, afinal de contas, é um trabalho, né, gente? E como é? E como é? Mais difícil, mais difícil seria a gente se organizar. Porque eu vou denunciar a gente de novo. Vamos lá! Que assim, como a gente faz os cosplays, né? Aí a gente fica, a gente consegue fazer esse cosplay aqui em dois dias, né? Aí, ó, vamos fazer pro evento. Aí a gente estimula, né, estimula assim, um evento X. Vamos fazer nesse evento aqui. A gente tem três meses pra fazer, ou cinco meses, ou sei lá quantos. Legal! Legal! Aí, zakura, o evento é amanhã, a gente não fez cosplay. Tá bom, vamos fazer agora. Famosa procrastinação, né? Vai ficar... Esse cosplay aqui eu fiz pro APBC, do começo do ano. E eu costurei, a gente foi no sábado e no domingo, né? No sábado a gente foi de algum outro cosplay que eu não lembro. Foi de Harley. De Harley, é. E no domingo a gente ia com esse cosplay, e aí eu costurei na noite de sábado pra domingo. Nossa! Ficou assim, bem mais ou menos, mas depois eu arrumei, né, pra usar de novo. É, os chifres dela nem eram os mesmos, que esse daqui a gente mandou imprimir em 3D depois. Nossa, que mal! Mas eu tinha tentado fazer, os chifres não deu certo com muito feio, né? Mas tava lá, né? Eu só não tive trabalho com o meu, porque essa roupa aqui é de casa, assim. A gente é a pior armada de roupa, tem a roupa da Kobayashi. Você até comentou antes, tipo, até a cor do olho é a mesma, né? Exatamente. E eu ganhei a peruca dela de presente. Prático. Eu ia perguntar, vocês falaram que vocês fazem bastante coisa em duplo ainda. Vocês ainda fazem coisa em grupos maiores? Ou agora vocês se focam mais em vocês, assim, tipo… Então, na verdade, a gente tenta fazer grupo, mas é muito difícil. É, juntar gente. É muito difícil juntar gente. A gente já chegou a juntar um grupo inteiro. Olha, aí a gente fez, assim, o cenário na casa de Sakura, né? Eu e o Isacuro fez o cenário, a gente comprou as coisas e falou Ah, a gente só veio aqui, né? Eram umas oito, sete, oito pessoas pro grupo. No fim, só foi eu e o Isacuro e mais uma pessoa, porque a gente arrastou a pessoa pra ir. Porque o resto, simplesmente, deu pra trás no dia anterior. E isso acontecia com muita frequência, assim. Ah, imagino. O pessoal acaba, ah, vamos fazer, vamos se animar. E tá animado, mas no dia anterior, tipo, ah, não rola. E uma coisa, você tá tentando juntar uma galera pra tomar uma cerveja. Agora, alguma coisa dessas que, tipo, se a pessoa, ah, não, a gente não vai, tipo, isso prejudica bastante, né? A gente sempre acaba ficando, assim, meio que, ou dupla ou trio, assim, é o que mais a gente consegue fazer. Isso é mais ali, né? É, e a gente acaba priorizando mais o nosso, assim, tipo, como a gente tá em dupla. Então, é bem comum a gente fazer casais ou personagens que interagem bastante. Claro, faz sentido, né? Então, a gente fica meio assim, ah, vamos fazer o nosso e aí, se alguém juntar, beleza. Mas se não... Como que é o processo de escolha de vocês? Eu tô me perguntando isso também, tipo, vocês... Vocês falam, ah, a gente viu esse anime, gostou desse anime, vamos fazer esse aqui? Ou vocês conversam com outras pessoas, vêem o que a galera tá curtindo mais? Como que é? Não, na verdade, assim, ó, o Kobayashi foi o primeiro cosplay que a gente conseguiu fazer quando tá na época de lançamento. Porque a gente tem um probleminha que a gente também demora muito pra fazer. Ah, entendi. Questões de time. Então, por exemplo, teve um cosplay aí que eu comprei a peruca faz quatro anos e eu só consegui fazer agora. Meu Deus! Eu fiz fotos no mês passado. É, deve rolar uma coisa meio acúmulo de roupas, né? Ou usar propriamente. Eu fico comprando tecido, tecido, e aí tem um monte lá. Às vezes eu nem gasto dinheiro com cosplay, porque eu já comprei tanto tecido. E a gente consegue, às vezes, fazer troca de tecido, pegar tecido de graça, né? Às vezes tá lá no Bras, né? Que eu estudava lá no Bras. Então, você conseguia uns rolês, assim… Essa daqui deve ser a maior rata lá dos mercados do Brás. Muito mambeira, muito. Muito mambeira. Eu já saí com uma sacola que era quase do meu tamanho, de grotesca, nas costas. Esse sofrimento. Que gastoso. Olha, assim que é. Tem mais perguntas aí, Pedro? Gente, o papo tá muito bom, mas a gente precisa fazer aquela famosa vírgula sonora. Aumenta os sons. A gente se empolga no papo e esquece que, tipo, não é só vídeo, gente. A galera vai ouvir a gente. A galera vai sentir a nossa presença. Em minha defesa, eu estou de costas. O Susan tá mandando um monte de coisa ali. Eu nem estou me retornando. A gente ia fazer a vírgula sonora e eu parece o Caio e faz pergunta. Mas tudo bem. Vamos aqui às perguntas da galera do YouTube. A Marina tá perguntando aqui. A Marina Cavignoli. Acho que é Caviquioli. Caviquioli. Desculpa. Ela falou, haja espaço pra guardar essas roupas tudo. Como é que vocês fazem pra guardar? Olha, tem um pouco em casa. Tem um pouco na minha avó. Porque a minha avó, ela comprou um apartamento depois que o meu... Tadinha da velha. É, meu avó faleceu. Aí, tipo, ela tinha uma casa bem grande. Aí, ela mudou pra um apartamento. Só que aí, ela comprou um apartamento de dois quartos. E um ficou lá. Vamos usar, né? Tá certo. E o lá tem, assim, um armário pra mim, né? Então, eu soco coisa e tem coisa a casa da Cura também. É, eu moro numa casa bem grande. E eu tenho uma salinha, assim, nos fundos. Que é tipo um ateliê. Que eu guardo muita coisa lá. Guardo armas. Guardo acessórios maiores. Armas de cosplay, gente, calma. Gente, não são armas letais. Ela é uma pessoa idônea, tá? E aí, eu tenho o meu armário, assim. Algumas coisas ficam no armário. Outras coisas, né, ficam assim. Aí, tem duas caixas. Eu tive que comprar duas caixas agora de perucas. Uma, aquelas caixas de guardar coisas, assim, bem grandonas. Nossa, eu quero saber. A sua peruca de Goku ficou organizada? Não, eu usei meu cabelo na época, então. Você fez o seu cabelo? Meu Deus, fantástico. Eu só fiz umas maria chiquinhas. Não foi tudo isso que vocês imaginam. Foi bem simples. Mas, assim, tem uma caixa enorme que é só peruca minha. E uma caixa enorme que é de peruca dela. Meu Deus. E tem coisa de cosplay dela lá em casa. Aí, também tem tecidos e muitas coisas, né. O bom é que a casa é bem grande. Eu consigo entuxar, assim, esconder um pouco. Porque a minha mãe fica bem brava, né. Eu ia perguntar, como que é o relacionamento disso com... Tipo, você ainda mora com seus pais, as duas moram. Tipo, como que é? Eles levam numa boa? Eles ficam meio, tipo... Pô, tem peruca pela casa inteira? Tipo... É tipo isso. Minha mãe, às vezes, ficava muito... Tipo, quando você vai parar de fazer cosplay? Você vai crescer, sabe? Ficava aquelas coisas. Ai, para de fazer isso, não sei o quê. Só que depois que eu comecei a ganhar dinheiro com... Fazer encomenda para os outros, essas coisas assim. Aí, já tá mais de boa, sabe? E tá... Ela viu que o hobby dá dinheiro, né? Essa é a passada natural, né? O pai fala, nossa, eu não gosto dessas coisas. Então, eu estou ganhando dinheiro. Eu adoro essas coisas. Eu adoro, inclusive, incentivo. Exatamente. Tenho o maior orgulho. Mas deixa eu te perguntar. Você falou, vocês estão fazendo crowdfunding na internet para manter algumas atividades de vocês. Eventualmente, vocês até recebem ajuda... Nem que seja, às vezes, só com ingresso. Mas, enfim, os eventos tentam auxiliar vocês. Como é que vocês fazem a construção do público para acompanhar o trabalho de vocês? Vocês aparecem em grupos de cosplayer? Vocês zapeiam na internet para ver a galera que acompanha as fotos de vocês? Como é que vocês fazem? Então, na verdade, a gente tem um canal no YouTube também, né? Sim, somos youtubers! E isso foi um grande passo para a gente pegar mais público, assim, para as pessoas conhecerem mais a gente. E, bom, a gente tinha a página já, né? Então, a gente indo para o evento, a gente acaba conhecendo mais pessoas, mais cosplayers, né? E vai criando uma network grande. E eu acho que o que mais fez a gente crescer mesmo foi com o YouTube, né? Porque várias pessoas começaram a ver coisas da gente. Às vezes, a gente foi num evento em Minas e tinha gente que reconheceu a gente aqui. Nossa! Eu tô sempre contente! Tipo assim, né? Sim. O YouTube é uma plataforma muito legal para isso. A gente bem sabe. Isso não foi marcado, a gente fez aqui. Sim, sim. Vocês falaram, tipo, que o crowdfunding e tal, todo esse negócio, vocês têm um contato direto com as pessoas, não é? Tipo, vocês têm, tipo, os comentários, as pessoas pedem para fazer algum cosplay. Às vezes, vocês seguem ou não? Vocês seguem mais do que vocês já tenham um cronograma, assim, tipo… Tá, a gente segue o que a gente gosta mesmo, né? Claro. E como eu tenho esse projeto paralelo, né? Do Patreon, que já é nosso, mas é aquela coisa. São fotos minhas, Zakuro quem me fotografa e tudo mais, né? E aí, tem gente, assim, que às vezes me ajuda a falar Eu quero, gostaria que você fizesse assim, assim, assim. E aí, eu te dou o dinheiro para você poder fazer, mas acaba ficando mais para o Patreon mesmo, né? Ah, entendi. Para a pessoa. É, o Patreon é uma coisa mais direta, né? Tipo, eu quero que você faça tal, você faz tal, porque eu estou pagando. Exatamente. Mas, normalmente, a gente faz o que a gente gosta mesmo. Às vezes, o pessoal fica, tipo, Ai, vocês podiam fazer aquele cosplay? Ia ficar lindo. Aí, a gente fica assim, tipo… A gente já vai fazer. Tá nos planos, safadinha. Mas o… E vocês conseguem fazer? Porque por conta de vocês terem uma produção própria, vocês conseguem também vender cosplayers? Montar cosplayers junto com as pessoas que querem começar a fazer isso? Ou nunca passou pela cabeça de vocês? O pessoal até pede, assim, para a gente acabar costurando para eles. Mas, como eu ainda não tenho um espaço muito bom para isso e eu não tenho muita… Maquinário? Não, é confiança. Eu não tenho uma confiança de poder fazer para as outras pessoas. Mandar um outsource, assim, né? É, então, costurar assim… Então, gente, eu dou uma dica aqui para vocês que estão vendo aqui no YouTube. Mandem mensagens para a Haruko, porque a gente quer que ela costure com as coisas. A gente quer autoestima para todo mundo. É isso aí. É, então. Mas a gente gosta, é que nem a gente faz restauração de peruca, né? Então, a gente, a pessoa usa a peruca no evento, está muito embolada. Então, ela manda para a gente e a gente penteia a peruca, deixa lisinha, bonitinha de novo, como se ela estivesse nova. A gente faz algum desses tipos de serviço, né? A gente quer começar a fazer uns serviços mais, né? Tipo, de Cosmaker mesmo. A gente está vendo isso, né? Cosmaker é mais a parte de Zakuro, mas é tudo… A gente dá as ideias, né? Eu já vi algumas pessoas que elas… Por exemplo, sei lá, você fala… Eu fiz esse aqui de Made of the Dragon, fiz, usei no evento… Dei entrevista na rádio, fiz um negócio legal, usei… Agora eu vou vender, tipo, inteiro. Tipo, isso vocês nunca fizeram? Nunca pretendem fazer também, tipo… Não, a gente tem o apego emocional. Ah, tá certo. Tem, tem o apego emocional. Ainda mais elas que fizeram. Tem pergunta aqui da galera, vou até selecionar aqui uma legal. Olha, a Kiki Lala Daisuki está perguntando para vocês. O que vocês acham da maneira que cosplayers são tratados em geral nos eventos do Brasil? Olha lá, difícil, né? Eu não estou falando tanto para você. Ah, assim… Aumentou bastante essa valorização com os cosplayers em eventos. Eu acho que os eventos estão se ligando um pouco mais. Que nós somos uma atração também. Tanto é que convidam cosplayers de outros países para virem para cá. Isso já era um hábito nos eventos dos Estados Unidos. E está pegando aqui no Brasil todo evento desses maiores. Eles sempre convidam alguém de fora. Isso é muito bacana, porque valoriza muito… Demorou um pouco, mas eles perceberam, né? Sim. Então, que isso chama público, que tem gente assim. Mas assim, ainda pode melhorar em questão de infraestrutura para a gente. Porque precisa ter banheiro bom, precisa ter um camarim legal, precisa ter uma sala de cos-help, assim. Normalmente são os próprios cosplayers que montam uma sala de cos-help, porque sabem que tem essa demanda muito grande. Mas se comparando com os eventos de fora, ainda pode melhorar bastante, assim, esse apoio, né? Mas estamos caminhando, assim. Eu espero que valorize mais ainda, porque eu vejo empresas mesmo se interessando em patrocinar cosplayers para fazer fantasias… A propaganda é de graça para eles, cara, tipo… Exatamente. Ou até paga, mas, né, é uma coisa assim. Essa convergência que vocês fazem a respeito de fazer conteúdo para o YouTube, acaba valorizando a carinha de vocês, o trabalho de vocês. E também, dissemina também o próprio produto da cultura pop, né? Sim. Então, vocês… O papel de vocês é muito importante. A gente sabe aí de histórias… Vou criticar mesmo, entendeu? Se vocês quiserem patrocinar, a gente muda de ideia. É, mas teve aquele perrengue da BGS, teve alguns apertos que cosplayers sempre passam, falta banheiro, às vezes falta camarim… Não, eu já ouvi umas histórias terríveis, cara. Já no F mais antigo, hoje em dia, faz um tempinho que eu não vou, mas acho que deu uma melhorada de gente que, tipo, que o cara literalmente fazia, tipo, um círculo de cosplayers e alguém se trocando ali no meio, porque não tinha como se trocar no banheiro. Ah, é, até hoje. Tipo, cara… Existemente, teve um evento que não foi aqui em São Paulo, não lembro nem o nome do evento, eu vi o pessoal, tipo, denunciando mesmo, que tava lá, vai ter camarim pra cosplay, vai ter… E não teve. É, vai ter banheiro, isso aqui. Quando a pessoa chegou, tinha um banheiro químico e tava com uma plaquinha escrita, exclusivo pra cosplayer. Opa, estamos salvos! Maravilhoso. E reza pra não aparecer um homem, este ser bípede, e mijar lá, né? Sim. Mas tudo bem. Sai, cara. Cara, é um… Cara, banheiro é muito estranho, porque, tipo, eles acham que você vai lá e vai trocar uma camiseta por outra. Tem gente com cosplay, tipo, com asa, com cosplay com arma. Não dá, cara. É impossível. Pois é. Ainda é, tipo, um banheiro todo sujo, sei lá, água no chão. Sim, nossa, já tive que me trocar com banheiro sujo no chão, essas coisas. Assim, vários perrengues. Então, é complicado. Mas, realmente, essa parte, assim, do YouTube ajuda muito. Inclusive, a gente começou a ganhar imprensa, né, pra ir nos eventos, a gente pede imprensa e manda os nossos links, tudo. E a gente sabe que boa parte convida a gente por conta da nossa parte de fazer cobertura no evento. De novo, é o lance, é o propaganda de graça, né? Sim, é verdade. E questão, tipo, em campeonatos, em competições… Só uma correção, Caio. Propaganda de graça não existe. Propaganda é propaganda. Tem razão, tem razão. É uma permuta, né? No mínimo, existe uma permuta e existem as propagandas bem remuneradas, né? Tem razão, tem razão. A gente não ganha pra fazer o vídeo, mas, em compensação, a gente não paga o ingresso. Exato, né? É aquela coisa. Exato, exato. Eu ia perguntar, tipo, em questão, assim, de campeonatos, competições da Ecosplay, vocês já participaram? Não gostam muito de fazer pra esse lado? Como que é isso? São bicampeões? Né? Tetra! É tetra! É tetra! A gente fica mais na parte de fotografia mesmo e tudo, mas a gente gosta bastante das competições. É que a gente… é uma coisa que demanda muito tempo, né? Muita cabeça, uma dedicação pra aquilo, pra montar a apresentação. E a Haruka é formada em cenografia e figurino. Então, ela tem… Então, eu gosto de ficar atrás mesmo. Entendi. E ela tem essa formação de teatro e ela é muito exigente, né? Então, ela sempre pensa, puxa, eu queria muito fazer, mas a infraestrutura do evento não suporta muito pra eu conseguir fazer o que eu tô pensando, o que eu gostaria de fazer. Então, assim, eu já fui staff de um YCC uns anos atrás até e foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu gosto muito, eu admiro muito com as pessoas que se apresentam, porque tem todo um preparo. Tem alguns que é maior teatral mesmo, como você falou, né? É, é um teatro mesmo, é maravilhoso. O WCS acompanha já desde quando eu comecei a fazer cosplay, eu acho incrível. Mas é uma coisa, assim, que num momento a gente não tá focando. A gente tá encontrando o nosso prazer em fazer as fotos, em ir nos eventos, fazer vídeos, né? Acho que é aquele lance, né? Se não for pra fazer muito bom, nem faz, né? Sim. Se não for pra ficar perfeito, como que é. Eu entendo, eu entendo bastante. É isso aí, Xuzi, faça aquela vírgula sonora. Olha a trilhazinha do nosso programa. Estamos menos musicais, né, Caio? Infelizmente, gente. Só um pouquinho, mas tá rolando um Cavaldeiros Legal aí de fundo. É, tipo... Eu percebi... Eu tô com as paradas de ti aqui. Quem tá vendo aqui já deve ter percebido que às vezes tá falando, eu ligeiramente falo assim, nossa, mas o que tá acontecendo? A gente não tá com notícias hoje, mas eu preciso dizer pra galera, fiquem atentos, a Netflix vai ter um seriado próprio de Cavaleiros. Sim, os Cavaldeiros Judíacos. Vocês viram isso, cara? Que loucura. Vocês gostam de Cavaleiros? Sim. Qual é o Cavaleiro favorito de vocês? Nossa, você não joga uma... Pera, primeiro, você não joga uma pergunta dessa pra um casal, que vai dar problema. Não, isso é tudo bem. Não, o negócio é o seguinte, Caio, Catarina, eu estou me ralando pras pessoas, eu quero que isso aqui dê viu no YouTube, que a galera vai brigar nos comentários. Mas vamos lá, tô brincando, gente, falem aí. Acho que... Eu sou horrível pra pensar em favoritos de qualquer coisa. Ela vai tirar o dela da reta. Eu tirei o meu. Tudo bem, tudo bem. A gente fala os nossos pra compensar. Eu gosto, assim, dos de bronze e tal, da galera, do classicão, assim. Eu gosto muito do Shiryu. De amigo! Shiryu, amigo! E eu gosto muito do Mu de Ares. O meu signo é de câncer. Então eu meio que tenho que acabar gostando do Máscara da Morte. Amiga, esse é o meu ascendente. Estamos na mesma sofrência. Mas eu gosto do Máscara da Morte do filme de CG, eu achei ele bem legal. Meu Deus, o Máscara da Morte dançarino? É, eu achei ele muito engraçado. Parabéns, você é literalmente a primeira pessoa que eu vejo que eu sou do Máscara da Morte do filme. É que eu sou bem aquela coisa assim, nossa, isso é muito tosco, eu adorei. Mas acho que o que eu gosto mesmo, assim, deve ser o tema do Lost Canvas. Ah, o tema é muito legal, cara. Ele é muito fofo, eu adoraria fazer o costume. Mas enfim. Lost Canvas é uma coisa engraçada que eu... Eu tenho uma pessoa que fala, tipo, se você só gosta do Lost Canvas, você não pode falar que você gosta do Lost Canvas Zodíaco. Porque tem que ser um pouco da parte meio ridícula também, faz parte. Ah, sim, sim. Mas o legal agora é ver tudo, né? Tipo, essa série aí, eu não sei, cara. Série em CG, já não gostei muito, cara. Cara, mas é a Netflix, meu. Sabe qual é o meu medo? Também já tem outro negócio que vai... Tá quase pra estrear já também, ó. Vai ter o desenho novo da Netflix do Godzilla, gente. Vai ter do Godzilla. Só que é com aquele CG tipo Knights of Sidonia. Não sei se vocês estão ligados, já tem o negócio. É um CG meio por... Não um porco, mas é que tipo, as pessoas falam meio tipo... Mas gente, eu realmente não tenho medo no Netflix no quesito técnico. Eu talvez tenha medo que de tipo, ser novamente a casa, a saga dos Cavaleiros de Ouro e ser aquele repeteco em termos de roteiro. Mas tecnicamente eu acho que... Não, eu não tenho tanto medo deles não. Meu cavaleiro favorito, eu também vou na sua linha, eu gosto muito do Shiryu. Dos Cavaleiros de Ouro, eu gosto muito do Camus de Aquário. E eu sou peixes com ascendente em câncer. Ou seja, eu sou fresquinho e ainda de sofrência. Vai lá, Caio. Qual você? Só eu vou falar o Debaran de Toro, pô. Produto nacional, cara. Tem que valorizar, gente. Produto nacional. O cara tem tipo, a melhor monocelha da história do anime, cara. A melhor monocelha. Monocelha e mullet. E mullet. É uma coisa que só em 86 você podia usar mesmo. Só brasileiro mesmo. Exato. Mas é muito bom. Cavaleiros aí é o nosso anime do coração. Do anime station aí. Nossa abertura oficial. Caio, você tem perguntas? Mullet. Vocês já fizeram algum cosplay de Cavaleiros do Dia? Que soubesse o que os dois gostaram e tal? Ainda não. Ainda não. Deve ter um tecido lá sobrando. Eu quero muito fazer o tema, assim. Quando eu vi ele, uns anos atrás, quando lançou o Lógico de Câmbus, eu fiquei. Nossa, esse eu quero fazer. E quando eu vi a Sasha, eu falei. Meu Deus. Haruka, você tem que fazer a Sasha. Faz a Sasha. Então, assim. É provável até que eu pegue e compre as coisas e falo. Tó. Faz. Usa, faz comigo e tudo. Mas eu gostaria muito de fazer. É que a armadura é uma coisa muito mais complicada. Muito mais complexa. No Grink que a gente fez, tinha um cara que ele estava fantasiado. Ele estava de Aldebaran de Touro com a armadura. Estava muito legal. Legal. Ele conseguia se mexer. Só que na gravação que a gente fez, ele tinha que sentar. Ele sentou. Deu entrevista. Depois, então, gente. Não consigo levantar. Não se senta. Aí chamaram o Gink. Brincadeira. Olha, foi quase. Fui umas três pessoas puxando. Tipo, é complicado mesmo. Coitado, cara. Saudoso Grink. Grande evento que fizemos. Isso já me leva para uma outra. Que vocês já podem dar aqui um preview para a gente? Como é o próximo cosplay que vocês estão fazendo? Tipo, vocês preferem deixar meio que... Você sabe. Eu já te cobrei. Eita. Ô, louco. Cobre. É que a gente acaba fazendo um monte de uma vez. Às vezes eu não. Mas... A gente foi no evento agora em Campinas, que a gente usou Kobayashi. Mas na verdade, era para eu ter feito a Sakura, do Naruto, no clássico, né? Porque a gente já fez o do Gaiden. E a gente quer fazer todas as versões, né? Sakura faz o Sasuke, mas a gente quer fazer vários outros personagens. E era para ter feito o clássico, mas eu fiquei... Ah, eu acho que o evento vai demorar um pouquinho, né? Dá tempo, né? Então, aí depois eu fiquei... Gente, o evento é esse mês? E eu falei, ah, não dá para fazer, não vou conseguir. Para mim, eu vou para costurar, porque a minha máquina está lá, né? Aí eu fiquei, ah, não é, dá para eu ir para lá para costurar. Então, a gente deixa para a próxima. Deixou para depois, né? Mas eu vou costurar. É, eu cobrei, tá para sair o clássico e o shippuden, porque eu também comprei os tecidos. Eu comprei os tecidos e eu preciso costurar o Sasuke. Mas esses são os nossos, assim, que eu estou mais... A gente é bem o Otaku Fidito. Vamos fazer logo isso aqui, que eu quero muito. A gente aqui tem um programa centrado em cultura japonesa, mas uma coisa que eu tenho notado, principalmente no cenário cosplayer, que tem crescido muito para a área gamer e para outros produtos de cultura pop. Vocês já fizeram cosplayers fora dos animes e dos mangás? E o que vocês acham um pouco da cena fora dos Otakus Fiditos? Bom, a gente já fez cosplay de Zelda, de Mario também. Sakura fez o Bowser. Qual Zelda? Eu fiz... Foi de Wind Waker e fui de Ajeito Tepéssico. Ajeito Tepéssico. Ajeito Tepéssico é o melhor, cara. Wind Waker é muito bom. Mas o meu favorito ainda é Ocarina of Time, desculpem. O meu favorito é Majora de jogo, mas a minha Zelda favorita é a Tetra, porque ela é muito sacana. Vocês jogaram do Switch? Ai, não. É fantástico. Joguem. Mas a gente quer fazer com você. Mas eu assisti o Asco de Cine, porque... É maravilhoso, é maravilhoso. A trilha daquele jogo, meu Deus. Gente, melhor o jogo de 2017. Anotem. Nostradamus, Pedro está falando pra vocês. É o melhor jogo do ano. Sinto muito, mas vai ser Mario Odyssey, cara. Ai, eu também quero todo jogo. Mario Odyssey é o melhor do ano que vem. Peraí, vai ser esse ano, cara? Em outubro. Ah, tá. Acabou o ano, acabou o ano, Caio. Não conta mais. Eu quero fazer a Pete noiva também, porque... Peraí, mas isso quer dizer que o Zakur vai ter que fazer o Bowser? O Zakur já fez o Bowser. Sério? Ele fez uma versão humanizada, né? Que a gente chama de Guidinka. E aí, o Zakur fez o Bowser comigo. A gente tem umas fotinhos muito bonitas. E aí, a gente vai fazer a versão casamento. Olha que legal! Legal, cara. A gente tá apaixonado por vocês. Olha, o que eu peguei de foto de vocês que eu achei que foi a que eu mais gostei, mas é porque eu sempre vou puxar a sardinha pra coisa que eu gosto mais, né? Então, eu vi que vocês fizeram o Digginga de Pokémon, né? Isso aí ficou muito bom, gente. Nossa, faz tanto tempo. A gente quer fazer mais ainda, né? A gente quer fazer mais. E talvez alguns personagens também mesmo, né? Legal, legal. E de Pokémon GO também, né? Que a gente... Eu gostaria muito de fazer o Spark. Legal. Vocês podem fazer um excelente cosplay de Pokémon GO. O sinal 3G que não funciona no Brasil. Pois é. Isso já ia... Acho que isso já meio que responde a minha outra. Eu queria perguntar que cosplay que vocês queriam fazer. Putz, a gente queria muito fazer esse. Fazer aí. Nunca conseguiram, nunca deu. Ah, tem um monte, na real. Algum assim, muito assim, mais assim, de novo. Nossa. Nossa, eu nunca fiz. Olha, eu queria muito fazer a Zelda, né? Que é a mesma versão, né? A Tunzel, que é do... Do Wind Waker? É, só que é do... Ai, Spirit Tracks. Que ela... Dos trens, né? Então, sim. As versões dos portáteis. Sim, que ela entra dentro da armadura. Tem uma vontade enorme de fazer aquela armadura. Os pés difíceis, cara. Sim. Muito legal, gente. Dá aquela vírgula sonora, Xuzi. Então, aí, a gente tá perguntando de cosplays dentro e fora desse cenário otaku sujo. Estamos aqui no novo cenário da Rádio Geek. Lembrando que a gente está nos nossos aplicativos gratuitos para Android e iOS. E também temos transmissão aí, tanto no nosso site, www.radiogueek.com.br, quanto no southcloud.com. Estão lá todos os podcasts. Você pode conferir também no nosso canal do YouTube, Rádio Geek. Redes sociais, Insta, Face, Twitter, Rádio Geek BR, hashtag Geek Ao Vivo. Clicando na hashtag, você já acha nóis. Maravilha. Poxa, a gente ficou falando tanto, falando tanto, falando tanto, mas um pouquinho o programa já acaba, cara. Eu tô triste aqui. Tanto triste. Nós temos um pouquinho tempo. Vamos lá, vamos continuar em casa um pouco. Eu tô marcando aqui. Vamos lá. É, a gente nem respondeu a pergunta do cenário. É verdade, né? Responde. Olha, eu vou falar que é assim, o pessoal fora do cosplayer, né? Tipo, o pessoal que gosta de coisas que não sejam de anime, né? Tipo, de jogo, HQ, essas coisas. Eu vou falar que eles são mais chatinhos mesmo, tipo, desagradáveis, pra ser sincero. Fora de anime, você acha? É, então. Porque o pessoal, assim… O pessoal quando gosta de anime, vê cosplay de anime, eles… Tem gente que enche o saco, que nem a gente já tinha falado antes, né? Mas, meu, o pessoal de jogo, eles reclamam de cada coisa. A impressão que dá é que, assim, me corrija se eu tiver errado. O pessoal de anime, ele tem uma suspensão de descrença maior. É, acho que é bem por aí. Ele consegue entrar mais na vibe, tipo… É, entende. Tem menos comentário, vai, vamos citar, gordofóbico, homofóbico. Ele sabe entrar na onda. É, tem, mas é até menos, assim, sabe? O pessoal entende que o cosplay… O cosplay não é você ser exatamente o personagem, né? Tem muita gente que… Não tem como, né, gente? Então, tem muita gente que coloca isso na cabeça. Que coloca pra frente que o cosplay, você tem que ser exatamente do mesmo peso, da mesma cor. Você tem que ser à mesma altura, essas coisas. Isso abre portas pra ter muito racismo. Pra ter muita gordofobia, essas coisas. E é muito feio, sabe? A gente tem amigas que… Só avisando o afegão médio, o afegão médio que não entende essa linguagem. Assim, gordofobia trata-se do preconceito contra pessoas gordas, com sobrepeso, enfim. Que não estão normatizadas naquele comportamento magro. É, por exemplo, uma menina fazer… uma pessoa gorda fazer um personagem. E aí, a pessoa ir na foto dela, ou em algum outro lugar e começar… Tipo no perfil pessoal. Exatamente, e ficar… isso tem muito comentário. O pessoal fica, ah, essa gorda, não tem que fazer cosplay assim, sabe? Você não pode fazer cosplay, isso é horrível. Eu nunca consigo entender essa lógica. Porque tipo, se eu vejo o cosplay e falo Nossa, eu achei horrível. Cara, fica quieto, tudo bem. Fica em casa e acha uma merda, mas fica lá. Nunca deixe de pensar que você achou horrível. Às vezes a pessoa tá se achando muito bem na roupa. Às vezes as pessoas acham legal e você não achou legal. Exatamente, e o cosplay é mais assim, agradar a gente do que ficar agradando os outros, sabe? E aquela coisa, eu modifico muitas coisas do personagem pra ficar do meu… pra me agradar, sabe? Às vezes o personagem tem uma franja reta, mas… Não tem uma coisa aqui do lado, mas eu quero colocar esses fiozinhos aqui do lado, porque eu me sinto melhor assim, né? Porque molda melhor no meu rosto. Ou o caimento da roupa é de um jeito, né? As pessoas são diferentes, né? Exatamente, então o cosplay você tem que… A pessoa, ela faz passando pra realidade. Na realidade, não somos magros, que nem eu… Não tem um peito gigante, não é todo mundo. É lógico que as pessoas também têm, mas não é todo mundo. E cada pessoa tem um tipo de corpo, então ela passando pra realidade dela, ela é daquele jeito, sabe? Então isso que é bonito no cosplay. As pessoas podem fazer o cosplay do jeito delas e elas se sentirem bem, e as pessoas não têm que ir lá e xingar e falar coisa. E o pessoal que é fora assim do anime, às vezes eles reclamam de… Por exemplo, eu já vi uma foto maravilhosa de uma Zelda do Twilight Princess e ela tava segurando a Master Sword assim e começaram a xingar a menina falando que isso era errado que ela já tava segurando… Porque ela não pode segurar isso, porque não tem como… Tipo, gente, sabe? Porque existe uma regra divina. Você não pode, porque é um sacrilégio. E são coisas assim, sabe? Ai, não, olha, porque a fulana aqui, ó porque a personagem tem 80 de busto mas essa daqui tem 79, sabe? Não pode fazer isso. O que mais me irrita nessas coisas é que, tipo, sei lá você fez todo esse cosplay, tá tudo aí e eu falo, ah, então esse detalhe aqui tá errado e eu jogo fora todo o resto que você fez, sabe? Todo o trabalho que você teve fazendo, gastando pra fazer e fala, não, toma merda, velho. Já fizeram isso comigo, aliás. Sério? E ainda tretei lá na minha página, deixei lá porque o cara foi bem otário mesmo. Foi assim, uma foto que eu tava… Foi uma montagem, né, que eu tava, tipo, voando assim que era do anime Bakemonogatari e eu tava voando e o Zaku tava me segurando assim, né foi uma montagem. E nem dava pra ver meu rosto aí um cara, tipo, marcou o outro assim e o outro começou a ficar zoada, feia, não sei o quê. E eu fiquei assim, ai, que cosplay bosta aí eu fui comentar, falei então, o que que você tem de crítica construtiva pra eu melhorar o meu cosplay? Se você tá achando ruim, tem alguma coisa errada que eu posso melhorar. É, e tem uma coisa que as pessoas da crítica não sabem que é o seguinte, você quer fazer uma crítica realmente construtiva e não quer constranger a pessoa vai lá, você é amigo dela, vai no inbox. Exato, conversa no inbox. Eu nunca vi o cara na minha vida. E assim, é aquela coisa, gente você criticar uma pessoa e falar, olha, você tá gorda Agora pra mandar foto de pinto no inbox, vocês mandam, né Exatamente, né Dois palitos Mas é Mas se você ficasse tipo, ai, porque olha porque sua cara é feia, porque você é gorda isso não é uma crítica construtiva Eu não posso fazer nada a respeito, né Então E o cara ficou assim, não, porque eu não tô falando do seu cosplay porque o seu cosplay tá perfeito porque eu não gostei da sua cara Ah, é só você que é feia, é só isso Entendi, não é legal Sabe, isso não é uma acreditão Tipo, se liga, sabe E o cara ficou muito puto comigo Aí ele começou assim Aí eu tinha uma amiga em comum com ele E aí ela me mandou um print Ela falou, o cara tá te xingando no seu no Facebook dele, trancado e tal O cara falou, não é porque esses cosplayers são tudo merda porque não sabe É, você fica se achando não sabe receber uma crítica porque eu só queria ajudar não sei o quê Ah, fragilidade masculina Não sabe receber uma crítica Eu falei, você é feia Exatamente E eu assim, perguntando Não, mas você pode falar o que foi no cosplay? Não, porque a sua roupa tá linda Aí depois ele foi Não, porque a sua cara é feia Não sei o quê Então, amigo, sabe Isso aí não é uma oportunidade Gente, estamos fechando agora o programa Desculpa O Kiki Lala Daisuke tá falando aqui Persona 5 é o melhor jogo de 2017 Vocês concordam? Eu não joguei, não posso opinar Não sei, não posso opinar Gostaria mesmo 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 É, principalmente nesse moço aqui, né Gente, foi um prazer receber vocês aqui O papo foi super bacana Vocês são super bem-vindas Ai, muito obrigada Nem ideias lá pra pautas Tem dois minutos ainda? Tá bom, Chus Eu não vou correr Só chamar que a gente Vocês querem fazer um chill aí? Falar os que as pessoas É, fala um pouquinho Os sites de vocês Onde seguir Manda aí, vamos lá Instagram Bom, a gente vai falar no primeiro do YouTube Né? Já que vocês estão aí no YouTube já A maioria Nós temos um canal que chama Garrafa de Sonhos Né? Então, e se vocês procurarem como Zakuri Haruka Vocês vão conseguir achar na Na nossa página também Que aí tem todas as coisas lá Os nossos Instagrams O meu é Underline Haruka O meu é Zakuro Iro Sim E tem o nosso Twitter também Que é o Garrafa de Sonhos Então assim Vocês achando qualquer um desses Assim, vocês vão achar Todas as outras mídias Porque a gente sempre Linka tudo Mas a gente tá mais No Face E na nossa página, né? E tem o nosso grupo também, né? É, se vocês procurarem No grupo de vocês No YouTube É Garrafa de Sonhos Zakuri Haruka Certo É, só procurar pelo Garrafa de Sonhos Que vocês acham Lá é que tá todo concentradinho Nas descrições Obrigado mesmo Obrigado, Caio Catarina Pela sua presença E lembrando aí No encerramento de agora A gente teve Nos trabalhos técnicos De sonoplastia Tiago de Superbeixos Agora eu acertei O tom de voz Muito obrigado Pra todo mundo E tamo encerrando aqui Mais um Animistation Até mais Bye bye Valeu, Ana Bye bye E aí Faça elevar O cosmo no seu coração Todo mal Combater